Fala aí meus amigos, vamos aqui, vamos para mais um vídeo Teclas Daniel na área com o giro de notícias e informações do São Paulo nesta segunda-feira, uma excelente semana para você, muita repercussão negativa após a coletiva de Carpini, eu vou repercutir um pouco com vocês aqui alguns trechos dessa coletiva, falar também da situação do Caleri, punição de jogadores do São Paulo, contratações e muito mais para vocês aqui nesse vídeo, falar também do Wellington e muita coisa aí, o Cazares falou também, após a partida, vamos repercutir isso tudo para você ficar bem informado com as principais notícias do São Paulo, mas antes, aquele likezão no início para dar aquela moral para a gente, posso contar com o seu like? Muito obrigado pelo seu like, a sua inscrição também ajuda demais em nosso crescimento rapaziada e a última etapa aí eu vou fazer hoje para você que quer aí ganhar a camisa do São Paulo, que eu vou escolher essa pessoa que está sempre aqui participando, interagindo em nossos canais, tá? Hoje uma última etapa aí para você, cara, que quer aí ganhar esse presente, se liga que eu já vou contar o que você precisa fazer. Aí quero agradecer a audiência da galera que prestigiou teclas lá no canal do Paulistão ontem, né? Reagindo o jogo e comentando ao vivo contra o Ituano, cara, foi um jogo com muitas emoções e cara, no finalzinho eu vou deixar esse vídeo para você clicar lá e assistir alguns trechos das minhas reações, dos meus comentários dessa partida, foi bem legal participar e obrigado. E aí você que curte o nosso trabalho e estava lá prestigiando a gente, tá? Olha só, foram definidos os confrontos, né? Das quartas de finais, São Paulo vai enfrentar o novo Horizontino, o jogo será no domingão, hein, pessoal? Seis da tarde, com transmissões da Casa e a TV, Paulistão Play e também da Record, e também na Record. Já definido, é um horário assim que talvez pode dar um pouquinho de polêmica, né? Mas o torcedor vai lotar. Pode ter certeza que terá um público ali, mais de 50 mil torcedores no Bonubis e eu estarei lá certamente para acompanhar esse jogo e já quero já só palpite para essa partida aí, mano. Vamos comentando desde já. Após a partida, o Casares, né? Ele apareceu e deixou uma declaração nas suas redes sociais e dessa vez ele trancou os comentários, né? Geralmente ele vem deixando aberto alguns comentários e sempre quando sai um jogo assim um pouco complicado, né? O São Paulo não joga tão bem, ele vai lá e dá aquela trancada, né? Olha o que ele diz, abre aspas, falei aos jogadores no final do vestiário, agora é outro campeonato, esse time não desiste. Chegou a hora do mata, concentração total, semana cheia de trabalho, fecha aspas aí, Júlio Casares, né? Aparecendo para falar referente o que ele fez, né? Após o jogo, dando moral para os jogadores nos vestiários, falando que é outro campeonato. De fato é, né? Somente um jogo de ida, não tem volta, ganhou, classificou, perdeu, está fora. Importante o foco nesse momento. E a sensação que eu tive vendo o jogo ontem, pessoal, é que na hora que o Klaus foi no VAR, mostrou ali a cúpula do São Paulo, na boca dos vestiários, o Casares e o Belmonte, na hora que o Klaus foi para o VAR, né? E cara, esse não marca aquele prante o Klaus, a sensação que eu tive na hora era que o Belmonte e o Casares poderia invadir o gramado ali, porque o tanto de absurdo que aconteceu já com o São Paulo recentemente e ficar de fora por conta de erros de arbitragem, os caras certamente, cara, ontem a sensação que eu tive, não sei se você teve também, que eles poderiam a qualquer momento invadir ali o gramado e já apresentar uma manifestação referente à arbitragem, né? Quero saber de você, se você teve essa sensação também, comente aí no vídeo. E olha aí, pessoal, troquei de camiseta agora, por quê? Porque eu quero apresentar para vocês a novidade da MVCK, é a marca de bonés que eu venho sempre aqui trazendo para vocês, é que eu curto bastante, sempre o Tecla está com alguns modelos diferentes de bonés que eu sou fã demais da marca. E agora tem esse lançamento lá, pessoal, de camisetas, essa aqui é de fio egípcio, cara. O caimento é espetacular, mano. Você nunca viu uma camiseta desse tipo aqui, certamente, mano. Eu usei, o caimento dela é, mano, é só você provando para você ver como é que é. Eu tentando explicar aqui, eu não sei. Cara, é maravilhoso. Eu vou deixar para vocês aqui na tela, se liga aí. O meu cupom, que você tem um super desconto lá, cupom TECLAS10 na MVCK para você comprar boné, comprar camiseta, acessórios. Cara, é uma marca aí masculina. Tem também acessórios ali femininos também, como bonés, você pode entrar lá e ver direitinho, tá? Mas é uma marca incrível que eu virei fã demais, cara. E tem esse cupom aí para você acabar tendo esse desconto nos produtos, tá? A galera já compra lá na MVCK, o pessoal sempre me manda foto, me marca. Amigos, ficaram fãs também da marca, né? Através das minhas recomendações. Cara, mas essa camiseta, ela está linda. Tem preta, tem branca, tem outras cores lá também, mas essa aqui chamou muita atenção, galera. E o pano dela é egípcio, como eu disse para vocês. É um pano maravilhoso, cara. Esse daqui você precisa provar para você ver o que eu estou falando, tentando explicar para vocês e não consigo, tá? Então, eu vou deixar o linkzão da MVCK aqui no primeiro comentário fixado. Vá lá, vê as camisetas, os bonés e utilize o nosso cupom para você ganhar esse super desconto. Até acendi a luz aqui para você ver um pouco melhor a camiseta. Tem uma marquinha aqui da MVCK, né? Eu até brinquei de modelo lá no Instagram, fazendo um videozinho com essa camiseta e tal. Se você quiser ver também mais detalhes, está lá no meu Instagram. Vamos lá, pessoal. Fala de Carpini agora, né? Informações aí que ele está garantido como treinador de São Paulo. Que se o São Paulo fosse eliminado ontem, ele iria continuar como treinador de São Paulo, tá? E se por acaso o São Paulo tiver um resultado negativo contra o Novo Horizontino, as informações de bastidores é que ele permanece como treinador de São Paulo. Nós sabemos como que funciona aí esse mundo do futebol, né? Sempre resultados que importam, né? Às vezes informações que surgem, que vai bancar o treinador, mas depois muda tudo, né? Mas ontem no jogo, pessoal, o Carpini deixou uma impressão muito negativa, tá? Cara, ontem, o jogo de ontem, eu sei que teve os erros de arbitragem, que o São Paulo foi prejudicado, e muito por conta disso talvez estaríamos desclassificados já, mas não podemos apagar o que aconteceu ontem. Precisamos separar tudo isso, o erro de arbitragem que teve nos últimos jogos, que o São Paulo talvez poderia ter uma pontuação muito maior, né? Mas olha o nosso elenco hoje. Nosso elenco é bom. Temos um bom time. Mas falando especificamente do jogo de ontem, o Carpini deixou uma impressão muito negativa, sendo covarde na partida, utilizando o português claro pra vocês, ele foi covarde na partida de ontem, chamando o Ituano pro ataque. Durante a transmissão no Paulistão, eu fui comentando durante todo o jogo sobre isso. Não é por conta do que aconteceu, eu vim comentando. Pra quem assistiu a transmissão, vai entender. E uma fala do Carpini na coletiva, pessoal, ali ele de fato, pelo que vimos no jogo, ele já estava jogando como treinador de time pequeno, e na entrevista ele acabou confirmando a nossa análise, a nossa opinião. Olha o que ele disse, abre aspas. Quando o Alberto põe o Salatiel, que conheço da Série B, briga muito com presença de área, fortaleci o sistema defensivo. Queria controlar o jogo com Rames e Rafinha. Com Rafinha fazendo a Série de 3, ficaria um jogo seguro. Caminharia para um final mais tranquilo, que era o que se apresentava. A ideia era proteger mais a entrada da área, as dobras pelos lados. Em algum momento aconteceu, claro que talvez há controvérsias, porque vão associar os três zagueiros ao gol, mas vejo de maneira diferente, e respeito às opiniões. Foram mais falhas de tomadas de decisão na partida e na sequência do lance do gol do empate. Fiquei contente, mas são situações a serem melhoradas, fecha aspas. Ele ficou contente com a merda que ele fez no jogo de ontem. O jogo ainda tinha 25 minutos, mais ou menos. E ele retrancou o São Paulo, colocando mais um zagueiro. Inacreditável, coloca o Rames e o Rafinha, dois jogadores teoricamente lentos, visto que o Rafinha está numa situação de lesão, há bastante tempo sem atuar, entra num gramado totalmente pesado, complicado, não entendi, e ele saca os dois melhores em campo. Que era o Igor Vinicius, e também o Ferreirinha, que eram os únicos jogadores que estavam mais agudos, mais com a bola lá na frente, colocando um pouco mais de complicação na defesa do Ituano. Ele acabou com tudo isso, deixou um time mais pesado em campo, eu não consegui entender, sinceramente, essa ideia do Carpino, e infelizmente, ele acha que está tudo certo, que era isso mesmo, e diz ainda que está contente. É lamentável, cara. Com todo o respeito, quem é Salatiel? Você ser covarde, porque você, ah, tem um jogador ali da Série B, o Salatiel que é perigoso, eu vou colocar três zagueiros. Imagine lá ali, enfrentando o Flamengo, enfrentando o Atlético Mineiro com o Hulk, times mais fortes, e aí como que vai ser? A gente vai ter que ser covarde, aceitar o time, e montar o esquema por conta de um jogador, cara, é inacreditável. O Carpini ontem comeu bola, gente. E vai ter passapana aí, comentando, é, pô, se ficamos, não pode reclamar. Pelo amor de Deus, cara. Era para hoje estarmos comentando sobre uma eliminação do São Paulo. E graças a Deus, foi uma penalidade ali, que foi mesmo, e antes estão falando que não foi, que é um absurdo, né? Inacreditável, que tem palma nesse cara de pau e coritiano falando que não foi para onde aquilo. E tem jornalista também falando, né? É inacreditável. Com todo o respeito ao Carpini, cara, ter medo do Salatiel, mano. Pô, o cara não entende que ele está na frente de um grande clube do Brasil. É inacreditável. E uma outra fala dele, pessoal, que preocupa ainda mais, né? Que ele diz que vamos sofrer mais. Olha só o que ele disse, abre aspas. Naquele momento, passou um filme na cabeça. Pensei o que podíamos fazer para tentar agredir um pouco mais no final e tentar buscar uma vitória. É um balde de água fria. Mas vi a indignação dos atletas. Todo mundo bateu palma, incentivou. Isso me deixou muito feliz com o que é o grupo do São Paulo. Acho que tenho conseguido passar isso diariamente. Nem sempre vamos resolver individualmente. Vamos ter que sofrer um pouquinho e se superar. Ao longo da temporada, isso vai acontecer mais vezes. A questão é que não é um momento adverso. É como a gente passa por ele. Fecha aspas. Falas totalmente, galera, preocupantes do treinador do São Paulo. Eu quero saber a sua opinião. E ontem, cara, como eu comentei com vocês, ele deixou uma impressão muito negativa. Mas muito negativa, cara. Inacreditável. Infelizmente, parece que ele não conseguiu entender as merdas que ele fez ontem na partida. É lamentável. E, cara, a gente vai apoiar, é claro. Mas eu já estou com um certo limite com o Carpini. Eu quero saber a sua opinião. E referente ao Caleri, ele realizou exames nesta segunda-feira, pessoal. E nesta terça, o São Paulo deve ter os resultados pela manhã. Serão analisados esses resultados pelos profissionais. O São Paulo, de acordo com informações, o Caleri, durante o jogo ali, ele sentiu um estalo no joelho. E o Carpini mostrou uma certa preocupação. E ainda é dúvida para o jogo contra o Novo Horizontino. Vamos ver como que será a situação do Caleri. Amanhã, talvez, devemos ter alguma atualização referente ao quadro clínico do Caleri. E para esse jogo contra o Novo Horizontino, talvez teremos aí o André Silva, que deve ser escrito no Paulistão. Para isso, o São Paulo vai precisar sacar um jogador. Vai ter que tirar um atleta ali da lista para entrar o André Silva. Especulações aí que pode ser o Ibali. O jogador pode aí acabar saindo para a entrada do André Silva. O São Paulo ainda não definiu quem vai sair. É apenas uma especulação porque o São Paulo tem uma certa cautela. Porque essa semana serão julgados pelo STJD, Rato, Rafinha e o Caleri. E ambos os jogadores poderão pegar aí alguns jogos de suspensão. E pode ser que nem atuem mais nesse Paulistão de acordo com o que eles podem ser enquadrados. Então, o São Paulo prega ainda uma cautela porque talvez o André Silva pode até entrar no lugar do Caleri, do Rafinha ou do Rato dependendo ali de quantos jogos eles devem pegar. Então, o São Paulo tem uma certa cautela referente a isso. E a inscrição do André Silva pode ser realizada até sexta-feira agora. Falar um pouco do mercado da bola, o Elton está com alguns burburinhos lá no sul, internacional, interessado no jogador do São Paulo. que estão até já tendo uma certa aproximação com o Elton que pode acabar indo para lá. Pessoal, o São Paulo não confirma nada disso, apesar de que as conversas de renovação contratual com o Elton estão um pouco travadas, um pouco não, muito travadas. O São Paulo vê um negócio bem difícil de ser concretizado e pode ser que ele nem fique no São Paulo. E é engraçado que quando o jogador está com o contrato acabando, geralmente ele come a bola e não é o caso do Elton que está muito mal nesse ano. Está horrível o Elton, falando português claro para vocês, está muito ruim. Infelizmente o São Paulo empurrou um pouco com a barriga a situação dele, também não contratou ainda o lateral esquerdo e fica esse embrólio. Mas pode ser que o destino do Elton em breve tem contrato com o São Paulo até o final desse ano e já em junho ele poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe e parece que o Internacional já vem fazendo uma ponte para tentar contratar o jogador apesar de que o São Paulo nega. E para a lateral esquerda o São Paulo ainda analisa o mercado está mapeando alguns jogadores segundo o jornalista Tiago Fernandes o nome de Marlon no Cruzeiro ainda interessa o São Paulo apesar de que não existem ainda negociações nem nada é um nome é um nome que agrada o São Paulo mas parece que ele deve renovar com o Cruzeiro ele já apresentou contra-proposta está tendo uma certa conversa com o Cruzeiro um certo avanço e é um nome que de fato é bem complicado por mais que o São Paulo gostaria de ter o atleta é um nome que é bem difícil de conseguir sucesso em contratá-lo interesse de fato existe no São Paulo mas não há negociações ainda é um negócio bem difícil e olha só para você que quer poder ser o ganhador da camisa do São Paulo pessoal esse vídeo que eu vou deixar aqui em cima é o vídeo que eu reagi ontem a partida comentando lá no canal do Paulistão então eu preciso do seu comentário lá nesse vídeo o seu like a sua inscrição no canal também a sua interação para a gente conhecer você ver que você de fato participa está sempre aqui nos nossos vídeos do início ao fim então participa lá que através desse vídeo e do outro vídeo que eu fiz ali gravando as imagens do jogo no Morumbis ali no gramado esses dois vídeos eu vou analisar os comentários e você aí pode ser o ganhador então comenta lá bem importante e amanhã talvez eu já devo trazer o nome do ganhador então participa bastante lá essas são as informações de hoje rapaziada vou ficando por aqui um grande abraço para vocês e hoje tem QG em 9 da noite espero vocês tamo junto valeu tchau 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 tchau